Bom dia mais uma vez. Bom dia, Rebeca. Acabou de entrar aí. Na hora certa, Rebeca. Quando eu coloquei para gravar, a Rebeca chegou. Então, bom dia mais uma vez, pessoal. E vamos que vamos. Vamos fazer a revisãozinha da prova. Vou responder aí quatro questõezinhas para vocês, tá bom? Só que antes das quatro questões eu vou relembrar para vocês as formas. Só relembrar. Então, a prova de vocês vai estar baseado no prisma e na pirâmide, né? Nessas duas seguras espaciais. Então, vai ser o que eu vou cobrar de vocês na prova. Até o capítulo dois do livro de vocês. Eu até ia perguntar a vocês se, no caso, se é o livro três, né? Então, o livro quatro não saiu ainda não, né? Acho que vocês já chegaram a pegar o livro quatro, porque, se eu não me engano, no terceiro ano tem seis livros. Eu não sei dizer se é seis mesmo. Eu posso estar enganado. Ainda não. Mas vocês sabem dizer se são seis livros ou só são quatro. Porque no ensino fundamental é só quatro livros. No ensino fundamental é só quatro. Agora, no ensino médio são seis, se eu não me engano. Se eu não me engano, parece que é. São seis livros. Então, estamos firmes e fortes por aí. O último livro, acho que vai ser o livro de tranquilidade, né? Eu acho que raramente os professores vão chegar aí. Pelo que eu ouvi falar aí nos bastidores, tem professor que ainda está no livro dois. Então, vai ser o livro, ou seja, vai ser o livro de lucro. Então, vamos lá. Vamos revisar aí. Revisar os prismas. Então, deixa eu ativar a minha caneta. Fórmulas do prisma, né? Fórmulas do prisma. As fórmulas do prisma. Vamos lá. Apareça. Isso. Área total. Duas vezes a área da base. Mais área lateral. Área lateral. Perímetro vezes a altura. Perímetro da base. E o volume é a área da base vezes a altura. Então, são essas três fórmulas básicas para o prisma, né? Para a pirâmide, temos área total igual a área da base mais área lateral. Área lateral é o perímetro da base dividido por dois vezes o apótema da pirâmide, que a gente aprendeu a chamar de P. Então, o apótema da pirâmide, tudo direitinho. E o volume da pirâmide é a área da base vezes a altura dividido por três. Beleza? Tranquilidade até aí, né? Então, essas são as fórmulas básicas. Dentro da pirâmide, a gente tem outras formas que representam o apótema, né? Então, se a pirâmide for quadrangular, você acha o apótema da pirâmide e o apótema da base dessa forma aí. Lembrando que M é apótema da base, P é apótema da pirâmide. A pirâmide, se ela for triangular, você encontra dessa forma aí. Se ela for triangular, regular. E se ela for hexagonal, você encontra dessa forma aí. Beleza? Pronto. Então, vamos às questões. São quatro questões. Terminando as quatro questões, eu libero vocês. Ainda hoje, pela manhã, eu mando o link dessa videoaula, já lá no grupo, para vocês revisarem. E aí, tanto nas aulas de hoje, quanto nas aulas de amanhã seguintes que vocês tiverem, recomendo vocês refazerem essas questões. Pegar o caderno, refazer as questões, fazer as anotações, aquela coisa toda, tá bom? A provinha vai estar nesse estilo, somente questão do vestibular. Vai ter umas questõezinhas abertas e vai ter umas questõezinhas fechadas, tá bom? Então, vai ser bem bacana. Qualquer dúvida, quando for na sexta-feira, vocês poderão tirar comigo à vontade, tá bom? Na hora da prova. E dúvidas, na hora que você estiver estudando, também pode tirar comigo hoje e amanhã pelo WhatsApp. À vontade. Ai, meu Deus. Me engasguei, menino. Olha lá, a voz chega, travou aqui. Pensa. Quase não saía a voz. Chega, saiu o lago, mano. Ai, meu Deus. Que estranho. Acho que é porque eu falei demais. Desde 17, meia. Pelele, 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 e aí não para. Uma das etapas de tratamento de água de piscinas e também das águas para o consumo humano é a adição de cloro. Etapa denominada cloração. Porém, é interessante notar que nem sempre se adiciona cloro puro na água. Na maioria das vezes, adicionam a solução de hipoclorito de sódio, conhecida como cloro líquido. Dependendo do objetivo que se pretende, são utilizadas soluções com concentrações diferentes. No tratamento da água para consumo humano, a solução de hipoclorito de sódio adicionada tem concentração em massa de 0,4 miligrama por litro. Considere um recipiente no formato de um paralelepípedo com medidas internas de 40 centímetros, 10 centímetros de largura e 20 de altura. Conforme a figura seguir, observe que a altura da água dentro do recipiente não atinge os 20 centímetros, sobrando 8 centímetros de altura sem água. Sabendo que a água contida nesse recipiente será destinada exclusivamente para consumo humano e atende às recomendações de tratamento mencionadas no texto inicial, a quantidade em miligramas de hipoclorito de sódio que deve ser adicionada é D. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aí é encontrar o volume dessa água. Então, vê, tudo é 20 centímetros. 8 centímetros está sobrando, não tem água. Então, significa que a gente tem 12 centímetros aqui de água na altura. Então, para calcular o volume aí, a gente vai calcular 40 vezes 10 vezes 12. Calcule aí para mim, por favor. 40 vezes 10 vezes 12. Veja aí para mim quanto é que vai dar. 4.800. Obrigado, Vitória. Então, 4.800 centímetros cúbicos. Aí, como a grandeza aqui é miligrama por litro, então a gente vai ter que converter para decímetro. De centímetro para decímetro é uma casa só, porém, como está o cubo, a vírgula vai andar três casas. Então, no caso, vai ser 4,8 decímetro cúbico. Ou litros, 4,8 litros, já que um decímetro cúbico equivale a um litro. Aí, agora, a gente vai para a regrinha de treza. Um litro, a gente coloca em um litro, 0,4 miligramos. Em 4,8 litros, quantas miligramas a gente vai colocar? Então, x vai ser igual a 0,4 vezes 4,8. Calcule aí para mim. 1,92. Pronto. Então, chegamos à resposta que vai ser colocada. 1,92. Próxima questão. Se eu tiver rápido demais, avise. Meu, gente. Se eu tiver rápido, vocês avisam. Eu avancei demais. Eu estou sentindo aí que acho que não deu tempo nem vocês copiarem direito. Vamos falando para mim aí no chat. Pode passar, né? Beleza. Então, olha lá. Um recipiente transparente possui o formato de um prisma reto de altura 15 centímetros e base quadrada, cujo lado mede seis. Esse recipiente está sobre uma mesa com tampo horizontal e contém água até a altura de 10 centímetros, conforme a figura. Se o recipiente for virado e apoiado na mesa sobre uma de suas faces, não quadradas, a altura da água dentro dele passará a ser de... Então, o que acontece? O recipiente está nesse formato. Ele está perguntando. Se eu colocar o recipiente nesse formato aqui, qual vai ser a altura da água? Então, o que ele está perguntando. Aqui passa a ser 15. Aqui vai continuar sendo 6. Será que é um quadrado, né? 6. Só que a gente quer saber a altura toda aqui. Só esse x aqui, o pedacinho, a altura da nova água. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é calcular esse volume aqui todo, esse volume cinza. Vamos saber quanto de água tem aí. 6 vezes 10, vezes... Aqui também é 6, já que é quadrado. 6 vezes 6. 6 vezes 6, 36. Vezes 10, 360. Então, significa que tem 360 centímetros-cubo. Agora, comparando com essa aqui, eu vou fazer. quando o volume for 360 centímetros-cúbicos, teremos 15 vezes 6 vezes x. E aí eu vou saber a altura exatamente desse novo volume, só que deitado. O mesmo volume. Aí, 360, eu repito. Quanto é 15 vezes 6? 15 vezes 6. 90. Aí, agora, 360 dividido por 90. 360 dividido por 90. Quanto está aí? 4. 4. Então, nossa resposta aí, letra A, 4 centímetros. Beleza? Próxima questão. Questão 3. Se duplicarmos a medida da aresta de uma pirâmide... Eita, foi mal. Avancei demais. Se duplicarmos a medida da aresta de uma pirâmide, quadrangular regular e reduzirmos sua altura à metade, o volume dessa pirâmide será reduzida à quarta parte e por aí vai. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte. Vamos calcular o volume da pirâmide normal. Da pirâmide normal, a gente já sabe que é a área da base vezes a altura dividido por 3. E a área da base, já que é uma pirâmide quadrangular, quadrangular regular, então L ao quadrado vezes H dividido por 3. Então, esse é o volume da pirâmide normal. Já que ele disse agora que vai duplicar a aresta da base, então, um novo volume chamado volume 2, a área da base vai ser L ao quadrado, que é o lado ao quadrado, mas a aresta não foi duplicada, então 2L. Isso aqui é o quadrado. e reduziu a altura à metade, então H sobre 2. Tudo isso dividido por 3. Fazendo a continha, 2L ao quadrado é 4L ao quadrado. Vezes H sobre 2 dividido por 3. Agora eu posso, 4 por 2 dá 2. Se você observar, tudo isso aqui é o V1 que a gente acabou de achar. Então, eu posso concluir que V2 é exatamente igual ao dobro de V1. Então, significa que a nova pirâmide terá o seu valor duplicado, o volume será duplicado. Letra D de nada. Dúvidas? Então, vamos para a última questão. Lembrando, viu, que essas questões aí possivelmente podem estar na prova de vocês. Dona Zilá vai construir em sua piscina, em sua casa, uma piscina. Ela terá o formato de um paralelepípedo com 21 decímetros cúbicos de volume, 100 centímetros de altura e 3,5 metros, no caso, de largura. qual será a medida do comprimento dessa piscina? Então, o que acontece? Ela está querendo um... deu o volume, a gente sabe que o volume de um paralelepípedo é ABC, aí ela deu esse volume, disse que era 21 mil decímetro cúbico. Então, eu vou pegar cada valor desse e converter para decímetro, tá bom? De centímetro para decímetro dá 10 decímetros. e de metro para decímetro a vírgula anda em uma casa vai ser 35. Então, a gente tem 10 vezes 35 vezes C, que é exatamente o que a gente vai querer encontrar. 10 vezes 35 dá 350. Aí, agora, calcule aí para mim 350, ou melhor, 21 mil dividido por 350. 60. Pronto. Então, significa que a nova, o comprimento é de 60, só que isso é 60 o quê? Decímetro. E ele quer saber em metro, no caso, isso aqui equivale a 6 metros. Só tem uma casa para a esquerda de decímetro para metro, então, é só a gente andar com a vírgulazinha. Beleza? E aí, galera, dúvidas? Alguma dúvida a mais sobre a prova? O que vocês quiserem perguntar, pode perguntar à vontade aí. A prova aí, sobre a prova, pode falar à vontade. Tá bom? tudo tranquilo, né? Então, a prova também está tranquila, sei que vocês vão terminar rapidinho, mas eu recomendo que vocês façam a prova de álgebra primeiro e depois vai fazer a minha prova, tá bom? com mais tranquilidade. E aí, galera, então, é isso. Nossa revisão foi feita, só os lembretes aí rápido para vocês. Na próxima aula que a gente teria, eu acho que era a sexta aula, se não me engano, hoje. Então, não vamos ter essa aula, vocês vão poder pegar esses exercícios aí e revisar à vontade. Na aula de amanhã, aproveite o dia para estudar, não só para a minha prova, como para a prova de Léo também. Meio tombrão, para chover 10 na sexta-feira, tá bom? Então, tchauzinho, até sexta-feira às 7h30 que eu mando o link para vocês, as provas para vocês fazerem. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!